Oi pessoal, vamos falar hoje sobre a papada? Olha só, muito já se falou aí do Kibela, que é um produto que dilui, que dissolve a papada e hoje eu vou explicar para vocês como funciona. A Leide trabalha aqui na clínica e o sonho dela é resolver essa papada, não é? Então olha só, quando a gente vê o perfil dela, a gente vê que ela tem uma papada importante e é claro que tem um pouquinho de flacidez também, é normal, a partir dos 30 anos a gente já vai ganhando um pouquinho de flacidez. Então o que nós vamos fazer? Hoje a gente vai aplicar esse produtinho aqui, isso aqui chama ácido desoxicólico. O ácido desoxicólico, gente, é uma coisa que já existe no nosso corpo, ele vem dos sais biliares, ele ajuda a emulsificar a gordura, então ele derrete a gordura. E esse aqui é sintetizado em laboratório, esse não é o Kibela, o Kibela é o nome comercial de um produto que está nos Estados Unidos e o Brasil ainda não conseguiu trazer, mas a gente tem farmácias que produzem, que manipulam um produto estéreo super seguro e a gente usa e o resultado é ótimo. Vamos fazer então? Ó, a primeira coisa aqui que eu vou fazer, eu vou limpar o rosto dela, vou passar um antisséptico para a gente poder não ter complicações, porque é um procedimento invasivo, pode ter infecção local, pode ter uma reação indasejada, por isso que é bom fazer com um médico que conheça de anatomia, que entenda de cuidados de assepsia e antisséptica, tá gente? Bom, limpei a papadinha dela, a gente vai ver qual é a área que a gente tem mais gordura. E aí nós vamos marcar os pontos de aplicação. Então, cada picadinha dessa aqui, eu vou injetar um pouco do produto. Pessoal, é o seguinte, quando a gente faz a aplicação do ácido tesoxicólico, ele causa uma emulsificação da gordura e uma produção de colágeno, então por isso que a papada diminui, tá? Nós vamos usar então essa ampolinha, eu vou abrir ela. Deixa eu... opa. E no caso, eu vou usar uma agulhinha bem fininha, pra não doer. Uma agulhinha bem fininha. A gente aspira o produto. Ó, peguei um pouco do produto. Gente, essas aplicações é bom a gente fazer a cada 15 dias. Geralmente, o paciente vai gastar uma ampola inteira, ou às vezes até duas, se for uma papada grande. Então, a gente vai fazer as aplicações. São injeções leves. A gente faz bem no subcutâneo. Arde um pouquinho, mas também não é nada demais. A gente vai ver uma melhora dessa papada, pessoal, no prazo aí de uns 15 a 30 dias, né? A partir da primeira sessão. Quanto mais sessões, melhor o resultado. Em média, o paciente vai fazer em torno de 4, às vezes 6 sessões. E após a última sessão, a região ainda vai melhorar por mais ou menos 1 a 2 meses, tá? Pode fazer mais? Pode. E aí o seu médico vai olhar pra você e ver quantas sessões você precisa, tá? Pessoal, eu fiz a aplicação. Ela vai sentir uma dor no local, vai ficar quente, um pouquinho inchadinho por uns 2, 3 dias. Depois passa. E aí a gente vai fazer uma nova sessão daqui 15 dias. A cada sessão a gente vai tendo uma melhora maior do contorno do rosto, da flacidez e da gordura. Essa é a dica dessa semana pra vocês que querem eliminar a papada. Lembrando que perder peso também ajuda bastante, viu? Faça a sua parte em casa. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, chama os amigos, comenta. Eu adoro a participação de vocês aqui, tá? Agora eu vou terminar de cuidar da Leide e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho